Fala galera, Tori Games do BR na área, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do Cartola FC Vamos escalar o nosso time pra essa rodada Então vamos começar pelo atacante, galera Temos um jogo aí que a maioria tá apostando Que é o Grêmio contra o Havaí O Grêmio vai jogar em casa, é o atual segundo colocado E o Havaí não vem bem no campeonato, como vocês sabem Então também vou apostar no Sr. Luan Temos o Dudu, que vai enfrentar o Cruzeiro O Dudu que fez dois gols semana passada contra o Cruzeiro Mas foi no Allianz Parque, não foi lá no Mineirão Então precisamos pensar direito, né galera? Vamos aqui, eu acho que eu vou colocar O Henrique Almeida foi muito bem na última rodada E eu vou colocar mais um atacante do Grêmio Que é o Sr. Lucas Barrios E vou apostar também Eu vou apostar no Dudu Vou apostar no Dudu, com a coisa depois eu troco o Dudu Nosso ataque tá feito aí, então Eu quero apostar também no Bahia Que vai jogar contra o Fluminense em casa O Zé Rafael nos líderes de roubada de bola Joga muito bem no time do Bahia Vou apostar também no Diego Que o Flamengo tá detonando, né? O Flamengo fez cinco gols no Palestino no meio da semana Tá jogando muito bem Vamos apostar no Sr. Guerra Que tá retornando depois da crise na família dele O problema com o filho dele Tenho certeza que vai demonstrar um bom futebol E vai jogar muito bem contra o time do Cruzeiro Agora vamos pra nossa Zaga, galera Vamos para a nossa Zaga Cadê aqui o Sr. Kahneman? Vou apostar no Sr. Kahneman Temos mais 44 cartoletas para escalarmos 3 jogadores E o técnico Vamos colocar também Cadê? 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 Vamos procurar aqui alguém para apostar Que seja barato Eu vou apostar no Sr. Kahneman Cadê aqui o Sr. Cadê o Sr. Kahneman Eu vou apostar no Sr. Rodolfo do Flamengo Temos 35 cartoletas Vamos apostar agora nas laterais, galera Nossas laterais Jogo Barbosa apostei semana passada Não foi bem Temos o Vitor Luiz do Botafogo O Marcos Rocha O Edilson O Bruno Cortez Iago Pikachu faz sempre boas partidas Mas como eu estou apostando no Flamengo Não vai ser muito legal, né? Eu vou apostar no Kaique do Palmeiras Kaique não, cara Mike, meu Deus do céu Kaique não, né, meu amigo? Não erra o nome assim, não Não pode errar o nome desse jeito Meu Deus do céu Vamos colocar agora também na lateral Vou colocar o Trauco do Flamengo Temos 20 cartoletas para escalarmos o goleiro e o técnico Goleiro é uma incógnita aqui para mim, hein? Goleiro, quem que eu vou apostar? Meu Deus do céu Eu vou apostar no Sr. Thiago, goleiro do Flamengo E vou apostar também no técnico Quem que eu vou colocar aqui? Tem quantas cartoletas? Eu tenho 16 cartoletas Eu acho que eu vou colocar o Renato Gaúcho como técnico, galera Vou confirmar a escalação A minha única dúvida ainda é o Dudu e o Guerra Ainda estou pensando direito nos jogadores do Palmeiras Fica um jogo muito difícil contra o Cruzeiro lá no Mineirão Então nosso time ficou com Thiago, Mike, Trauco, Caneman, Rodolfo Zé Rafael, Diego, Alejandro Guerra, Luan, Lucas Barrios, Dudu e Renato Gaúcho Então uma dica para vocês é apostar no time do Grêmio Que vai jogar contra o Havaí O Havaí é um time que está nas últimas colocações E o Grêmio está muito bem no segundo lugar Outra dica para vocês Aposta nos jogadores do Flamengo O Flamengo vindo uma vitória muito boa Uma super virada contra o time do Palestino pela Sul-Americana Palmeiras está muito bem Está subindo cada vez mais na tabela Mas vai jogar fora de casa Ainda estou um pouco na dúvida em relação ao time do Palmeiras, galera Outro que vocês podem apostar também É o time do Bahia O time do Fluminense é um dos times mais vazados do campeonato E eu acho que o Bahia jogando em casa Vai tentar fazer um bom placar Para tentar subir na tabela Vai mostrar aquele Bahia da primeira rodada Vamos ver É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E antes de eu terminar esse vídeo Eu vou mostrar para vocês como está a nossa Petar do Ligue, meus amigos Vamos dar uma olhada na Petar do Ligue Cadê aqui? Petar do Ligue Temos 76 participantes Se você ainda não participa da nossa liga O link está aqui embaixo É só clicar e entrar Pois a liga é pública Os mitos da rodada foi o time da Nutella Foi o time da Croácia E de novo o time da Nutella Meu Deus do céu Nutella está sempre a razão em primeiro lugar Nutella em primeiro Parque das Américas Segundo Seguido por Barça Galáctico Flá minha vida Deportivo Salles Dan 1 Tapafuro Los Torditos Soma Reco Gabriel Henrique Pro Em décimo lugar É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo do Cartola FC Não esqueça de deixar o like É muito importante para o canal Não esqueça de participar da liga O link está aí embaixo Se você ainda não for inscrito Se inscreva E compartilhe este vídeo Nas redes sociais Para ajudar a divulgar o canal Cada vez mais e mais, galera Valeu pela força Valeu pelo apoio Falou Falou Tchau, tchau